Vocês pediram muito pra eu trazer um vídeo nessa conta e hoje estou aqui para gerar uma fruta Não sei nem se eu tenho dinheiro suficiente, da última vez era o suficiente Mas como eu falei, era né, não sei se atualmente ainda vai ser Aqui ó, no vídeo de hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais relaxado, um pouco mais devagar Não sei se eu vou conseguir, eu prometo que eu tô tentando Eu tô tentando me adaptar, tô tentando mudar, porém não sei se eu vou conseguir de imediato De ser do dia pra noite, porém eu prometo que estou tentando Deixa eu pegar o baúzinho aqui, ué, não tem baú? Ué, eu tô no servidor sozinho Na verdade não tem nenhum baú, né? Ali tem um baú, tá vendo? Tem aquele, o resto não tem não Mas deixa eu comprar um barco, como eu acho que eu tenho dinheiro suficiente Eu vou pegar um barco do caro, tô nem aí O barco mais caro que você tiver aqui, cadê o barco mais caro? É o de Milão, então nós vamos pegar o de Milão, ó esse barcão aqui, ó, zica Eu vejo muitas poucas pessoas com esse barco aqui Aliás, eu não sei se no primeiro mundo tem como... Esqueci, aqui já viu os três navios que aparecem no mar Eu não sei se pode aparecer aqui no primeiro mundo Eu sei que no segundo e no terceiro aparecem Porém aqui, eu não faço a mínima ideia Deixa eu já passar aqui na ilha do Bug Que eu tenho certeza que vai me dar dinheiro suficiente Eu consigo já derrotar o Bug Pegar a missão do Bug no caso Aí eu ganho mais dinheiro Consegui pegar os três baú de ouro E ainda consigo pegar o baú de diamante Caraca, vai dar bastante dinheiro Aqui pronto, já foi quase mil aqui Deixa eu ver aqui Esse daqui vai dar quase dois mil Vai dar dois mil? Ou quase? Quase dois mil Calma aí, deixa eu acertar Acertei Caraca, deu dois mil e sem Pronto, já conseguimos três mil Agora com esse daqui quatro mil Pronto, três mil, quatro mil Acho que tá certa essa contagem Agora deixa eu... Eita, eu tenho que pegar a missão, né? Eita, relaxa, Nicolas Fala um pouquinho mais devagar Eu tenho que ficar me lembrando disso Porque na minha cabeça eu tô falando do normal Tipo, eu não tô falando tão rápido assim Então é um pouco estranho pra mim Tá falando assim agora, dessa forma Porque pra mim eu tô falando muito em câmera lenta É como se eu estivesse falando em slow motion Slow motion É tipo, nossa, esperem aí Por favor É tipo isso pra mim que eu tô falando Vou derrotar esse daqui Eu vi que vocês gostaram muito Então eu vou trazer um vídeo derrotando Derrotando Fazendo todas as missões Caraca, tá tão difícil de upar aqui Derrotar os NPC aqui Pensei que seria um pouquinho mais fácil Aqui pronto, pega esse daqui Causei dano Vem com outro Causa um pouquinho mais de dano Acerta ele Vamos Ih, eu tenho um ponto pra upar Deixa eu upar logo antes que eu perca aqui, né Ih, ah, eu quase fui derrotado Vou upar pontinho o quê? Vou upar esses dois pontos aqui, ó Tomli Agora deixa eu voltar ali Eu fui acertado? Ah, fui não Pensei que eu tinha um cheiro e acertado Porém não fui Acertei outro aqui Agora acertei outro aqui E corre Fiquei com seis de vida É, fui finalizado Deixa eu voltar lá rapidão Pra... Eu vou voltar aí Vai ser um corte aí seco pra vocês mesmo Só pra eu voltar lá Pra não ficar o vídeo muito longo Finalmente cheguei Bora ver se agora eu consigo derrotar ele, ó Fala devagar Nicos, relaxa Calma aí Aqui já deu um pouquinho de dano Venha pra cá Causou mais um pouquinho Depois vem aqui Causou mais um pouquinho A ideia aqui é causar dano só na habilidade Porque sinceramente Eu não sabia que tava tão complicado derrotar ele, não Pensei que tava bem mais facinho Só que tá muito, muito complicado Caraca, eu tô muito fraco mesmo Aqui bora ir derrotando ele Espera aí Eu acho que o único boss fraco, entre aspas, pra me derrotar Seria o... O gorila lá Tirando ele Eu acho que todo o resto fica muito difícil E aliás, Nicos, fala devagar Nicos, fala devagar Comentem aí Nicos, fala devagar Que eu vou estar dando coraçãozinho Interagindo com vocês Só pra eu realmente não me esquecer disso Que eu tenho que começar a falar um pouquinho mais devagar Pra todos vocês entenderem Que querendo ou não Tem hora que nem eu mesmo entendo o que eu tô falando Ó Agora eu já comecei a falar acelerado de novo Eu tenho que ficar lembrando Lembrando toda hora E eu também tenho que parar de soltar palavras repetidas Do nada eu falo Tipo, do nada Do nada eu falo Do nada, entendeu? É só palavras repetidas que eu solto Do nada Agora, de novo Soltei palavras repetidas Não tinha necessidade disso Eu tenho que parar Eu tenho que parar, cara Eu só tenho que parar com isso Bora derrotar aqui E eu queria pegar a minha fruta, né? Já tô demorando demais Aqui pronto 80 de levels Caraca Não é possível que agora não vai dar Agora eu consegui Eu consegui praticamente 20 mil de dinheiro Não é possível que agora não vou conseguir Não é possível que agora não vou conseguir minha fruta Mas aqui eu bora comprar o barquinho de mil de novo Porque nós aqui tá rico Estamos ricos Agora eu deixei lá na ilha do macaco E gerar minha fruta É o SCP Como eu falei SCP É o SCP Consegui um servidorzinho aqui pra nós patrocinar Aí eu vim aqui nesse servidor Pra gerar fruta Que ainda não é bem mais fácil Pra alguém não me derrotar no servidor público Eu perder a minha fruta Então bora lá Cara, o pior que esse barquinho aqui mesmo 100 de mil é muito demorado Dá pra ser um pouquinho mais rápido Não vou reclamar não, né? Que eu poderia estar com um barquinho grátis até agora Ah, ganhei 3 pontos Deixa eu vou upar aqui Aqui Deixa eu ver qual outra coisa que eu posso upar Eu vou upar em fruta Pronto Assim eu acho que tá bonzinho Eu acho, né? Espero eu Já estamos quase chegando Agora quando chegar aqui Qual será que vai vir a minha fruta? Eu vou comer independente de qual seja Se vier uma loguia Nossa, se vier essa uma loguia Seria brabo, hein? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Vai ser um pouco complicado Trazer o vídeo de uma hora E o vídeo E vários episódios em um vídeo só Porque eu tô em semana de prova Eu tô fazendo muito trabalho e tudo Então pra mim vai ser muito complicado Gravar pra vocês Fazer bem ditadinho Eu quero fazer um vídeo realmente muito bom Pra vocês assistirem Por completo Porém não sei se vai dar Então a minha pergunta É se vocês querem que eu continue com essa série aqui Trazendo com menos frequência, é claro Porém vamos supor Nicos, pega tal fruta Nicos, faz isso Eu vi também que vocês pediram pra eu criar uma conta Eu gostei muito desse comentário Cria uma conta E come todas as frutas no level 1 Cara, isso daí pra mim foi genial Eu nunca vi ninguém fazendo Então pode deixar que eu vou estar fazendo sim Assim que minha semana de prova acabar Pode nem ter certeza que eu vou continuar fazendo isso Mas agora deixa eu vir gerar minha fruta Que eu já tô enrolando demais Aqui pronto Ah, vai sobrar ainda Vai sobrar um bocado até Aqui tiramos a fruta Ih, não é possível Não é possível que aconteceu isso Não é possível Não é possível Cara, veio outra fruta igual Veio uma fruta idêntica Veio uma revive Cara, olha Eu não sei porque Comentem aí também por favor Porque do nada minha Minha habilidade Ela para de funcionar Eu tá vendo Tem hora que eu levo dano E eu nem gosto na água ator Eu não Ah Espera aí Eu acho que eu tive uma ideia Do que seria isso Será que é porque meu corpo É como se ele tivesse caído na água Aqui ó Tomli É, eu acho que é como se meu corpo Tivesse caído na água Por isso que não conta Faz sentido entender agora Eu acho que eu entendi, né Espero que seja isso Ou não também, né Não vai mudar muita coisa não Eu acho que não muda, né Mas eu acho que é isso Agora prestando atenção Aparenta ser isso Eu vou comer a fruta, né Como eu prometi pra vocês Deixa eu pegar aqui a missão do gorila E sinceramente Não mudou nada No vídeo de hoje Pensei que seria uma fruta Bem diferente Nem que viesse uma bomb Mas a mesma fruta A revive Bora comer aqui E Tomli Pronto Eu comei a fruta Revive Nossa senhora Que fruta maravilhosa Total tamanho diferente Nunca tinha visto ela Nossa Total tamanho diferente Achei surpreendente ela É bem legal Nossa senhora Eu tô falando na ironia Só pra vocês entenderem Bora derrotar Esse daqui eu não acho Que vai ser tão complicado não Não acho que vai ser fácil Mas complicado também Não acho que vai ser não Aqui Eita Eu queria dar um soco e desviar Não deu muito certo não Minha ideia não Deu um soco Pronto Deu outro Era pra eu estar dando soco e desviando Só que eu tô dando soco e levando o outro Aí complica um pouco Pronto Ele já atacou ali Toma Outro golpe Aí você volta aqui Outro golpe Tenta correr Outro golpe Corre Ah esse daqui eu também não consigo correr não Tá difícil viu E derrotamos ele novamente Até que a missãozinha aqui tá indo bem E cara agora eu fiquei um pouco triste Porque eu vi a mesma fruta Poderia ter vindo algo diferente Agora eu tô um pouco triste De barra decepcionado E Caraca Falta 10 levels Pro próximo Falta 10 levels Pro ir pra próxima ilha já Aliás Eu não vou usar código de XP Nada por enquanto Porque eu pretendo usar todos No vídeo de uma hora Então por isso que eu não vou Usar eles Caso vocês peçam Pra upar logo Então eu posso upar Assim essa conta normal Porém não vou upar Com o código de XP Porque eu quero pro vídeo de uma hora Até pra Querem ou não Vai ser uma hora E o vídeo vai ficar muito Muito longo Então espero que vocês entendam Mas é isso Aliás Dá pra eu trazer dois vídeos De uma hora Cara Eu tô pensando Eu tô pensando Muitas coisas diferentes Muitas coisas diferentes Assim que minhas provas acabarem Eu vou trazer muito Muito vídeo top Pra vocês Então aguarde Já deixa o like Também Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo O canal tem no Discord Na descrição E seja membro lá De se inscrever Eu tô indo pra onde? É pra ir lá Pra ir lá Pra ilha da pirâmide A ilha da areia No caso né Eu esqueci o nome Daquela ilha Mas tudo bem Deixa eu ir pra lá logo É do lado da ilha Do Buck mesmo Buck o palhaço Aliás Eu me esqueci Quem estiver se tornando membro Pode me adicionar Na conta nífolas Ou na conta nixim A pessoa que decide né E vocês que mandam em tudo Eu sempre falei isso E vou continuar falando Cara A única coisa que eu acho Muito esquisita Da ilha da pirâmide Da areia É que ela é muito Muito escondida Tipo algumas Até que dá pra perceber Só que ela só dá A pirâmidezinha mesmo Se você olhar Um pouquinho diferente Tipo assim ó Ela desaparece As outras ainda dá pra ver um cotoco Dela Ela desaparece totalmente Aqui ó Desapareceu Voltou Desapareceu Voltou E assim vai Agora deixa eu chegar lá Que senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês Eu tô chegando aqui Aliás Eu já pra ele pegar uma fruta né Uma fruta É mais baú Que querendo ou não Preciso de dinheiro mesmo aqui E sinceramente Dinheiro de missão Vai dar muito pouco Então eu vou pegar daquela ilha Daquela e daquela ilha Das três ilhas aqui ó Tipo essa daqui Que tem só um boss aqui Pra fazer Pegar o hack da observação O outro lado Do vulcão E esqueci o nome daquilo dali Onde fica o O almirante lá Que dropa a capa Do barba negra Do barba branca Perdão Perdão Desculpa Me enganei Agora deixa eu só ver uma coisa Não é aquele Ah eu acho que ele não tem outra ilha boa Realmente não Tem skypea Mas pra ir pra skypea É um pouquinho complicado Um vídeo que eu também tava pensando em trazer Não sei se vocês vão gostar É um esconde-esconde com vocês Então eu lotaria Eu pegaria um servidor é claro Lotaria os servidores Com inscritos No caso vocês Lá do discord E avisaria lá pra vocês Passaria o link E todo mundo entraria no servidor E teria que ficar me procurando Tipo É claro que eu só ia passar o link do servidor Logo depois que eu já estivesse nele né Se não perderia um pouquinho A graça e o entretenimento Eu imagina Eu fazia um esconde-esconde Todo mundo com o hack da observação Aliás Esse negócio de hack da observação Iria valer Porém eu também ia apelar muito Muito Porque querendo não Se eu não me engano São 12 pessoas que cabem no servidor Seriam 11 pessoas me procurando E a 12ª pessoa Já seria eu Que estaria me escondendo Então seria um vídeo muito Muito complicado Pra mim no caso né Então eu não iria facilitar Eu iria pegar o lugar Mais difícil possível Pra vocês procurarem E eu acho que é só isso Que eu tenho pra falar É Eu acho que Espero que não esteja me enganando De mais nada Eu acho que eu tô falando Devagar no vídeo Não tenho certeza Por favor peço Feedback de vocês Se vocês comentarem Nicolás Tem hora que você fala Um pouco acelerado ainda Nicolás Tem hora que você tá falando Lento até demais E assim Eu vou sabendo O que vocês estão gostando E o que não estão gostando E como eu melhorar em si E o que vocês gostaram de fazer Essas séries que vocês comentaram Nicolás Faz uma série com fruta Isso e aquilo Eu gostei muito da ideia E vou trazer sim Não se preocupem Eu vou trazer Eu só tenho que me organizar Eu anoto todas as ideias Não se preocupem Porém eu só tenho que Arrumar uma frequência boa Pra postar ele pra vocês É claro que eu também Não posso postar 30 vídeos De ideia de vocês Se não eu não vou upar Não vou fazer nada Ó o amirante já tá aqui Só não derroto ele Porque eu vou ser derrotado Isso daí eu já tenho certeza Se não eu tentaria até derrotar Mas como eu já Eu não aguento nem o bug lá Caraca Ele pegou meu corpo Como assim A revive é boa Só que ela não é muito boa Também não Eu acho que se eu aumentasse O tempo de voo dela Ela melhoraria muito Mas como ela Tipo o tempo de voo dela Querendo dar um pouquinho curto Quando eu falo curto Cheguei até aqui Beleza Porém se eu já estiver Perto do mar Tipo vamos por Se eu estiver tentando E dessa ilha pra outra Eu não consigo Mas nem no segundo mundo Deve ser quase impossível Mas é isso Se eu não me engano A revive Ó aí dá pra fazer um vídeo Me transformando No bronc Bronc Me esqueci O rapaz dessa revive aqui Que é do bando Luffy A espada dele fica nessa ilha aqui Aliás se você não viu o vídeo É só procurar aí no canal Que eu peguei ela Aí vocês procuram Acho que é tipo Nicolás Espada Bronc Bronc Sei lá como é que ele se escreve Como é que se pronuncia também Mas aqui eu deixo ele lá Pra outra ilha E depois disso Acho que já posso ter acabado tudo Eu acho que sim Espero eu que tenha acabado tudo E cara Eu sinceramente Eu não acho que eu tô falando Tão acelerado no vídeo É Vou tentar também Falar um pouco mais animado Só que é muita coisa Pra eu prestar atenção Então eu tenho que pegar baú Eu tenho que pegar fruta Eu tenho que derrotar a boss Eu tenho que falar com vocês Eu tenho que não falar muito rápido Como eu tava falando agora Tenho que dar uma relaxada A minha voz Aí pra mim ainda é muita coisa Pra assimilar Então peço que vocês É Como posso dizer Me ajudem E estejam compreendendo O que eu tô tentando fazer né Porque querendo ou não É pra melhorar o conteúdo Pra vocês Aqui deixa eu vir pra cá E Caraca Eu posso fazer um vídeo também Como eu tô com esse servidor Posso deixar esse servidor 6 horas ligado Quando tiver próximo De aparecer o Barba Branca No caso quase falei Barba Negra Quando tiver próximo De aparecer o Barba Branca Eu trago um vídeo pra vocês Não sei se vocês também Vão gostar da ideia né Eu chegaria aqui Davaria uns dois soquinhos Depois acabaria E voltaria tudo normal E assim seria Agora deixa eu vir pra cá Pula pra cá Não Pula pra cá Pronto Pulei pra cá Agora Ah cara Tá um pouquinho complicado Deixa eu usar a habilidade pra subir Pronto Fica bem mais fácil assim Se eu não me engano Tem um baú até aqui atrás Não tenho certeza não Deixa eu dar uma procurada Pra ver se realmente tem E tem ou não tem É eu acho que não tem não Eu acho que eu fui enganado Fui trollado É não tem não Mas não tem problema não Mas eu acho que agora Eu peguei já de todos os baús Provavelmente alguma parte do vídeo Ficou um pouquinho travada Não sei por que agora Eu peço desculpa Provavelmente nessa parte agora Ficou um pouquinho travada Eu não entendi o porquê Vou dar uma procurada Pra saber os motivos Mas é isso Aliás tem aquele baú ali Deixa eu pegar ele Mas antes de tudo Antes de mais nada Peço que deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo O canal tem um discord Na descrição E eu seja membro Do lado de se inscrever É isso Ah eu queria pegar esse baú Calma aí Aqui sobe Pronto Subi Será que eu consigo Ah não Não Só quero pegar o baú Virou a missão impossível Foi agora Não é possível Aqui ó bora Agora eu acredito Agora eu acredito Cheguei Aqui foi pra cá Deixa eu pular pra cá E consegui Pronto Peguei o baú Mas é isso Sem mais delas Sem mais inovação Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo O canal tem um discord Na descrição Eu seja membro Do lado de se inscrever Até o próximo vídeo Muito muito obrigado Pra assistir até aqui E fui